ou não. Conheça a variedade de produtos na Esmalteria Cats. Você vai amar. Siga nossas redes sociais ou contate pelo fone whats 51998262520. Esmalteria Cats. Suas unhas do jeito que você sempre sonhou. A Top toca tudo o que você gosta. Tudo o que você gosta. Toca na Top. A mecânica Resel garante a satisfação plena do cliente, baseada na qualidade, honestidade e tecnologia dos serviços. Atendimento qualificado, feito por mecânicos treinados e experientes. São 27 anos servindo a comunidade e tratando muito bem do seu veículo. Marque agendamento prévio pelos fones 37153049 ou WhatsApp 981169349, Rua Alegrete 99. Mecânica Resel. Diagnóstico automotivo, feito com tecnologia e confiança. A KTM Informática é especializada no conserto, manutenção e revisão de notebooks, computadores, impressoras, além de acessórios. A KTM Informática garante o serviço prestado com assistência técnica especializada. Atende de segunda a sexta das 8h30 ao meio-dia e das 13h30 às 18h, aos sábados das 9h ao meio-dia. KTM Informática, Rua Santos Dumont 65, atrás do Shopping Santa Cruz. Fone 999797047. Nosso break comercial trouxe os mais categorizados anunciantes do rádio. Agora, retorna! Comunicação ao vivo! Estamos ao vivo com o programa Sertão Top Play. Oferecimento Marcenaria Pittencourt Lanches da Inês Casa de Carne Zé Rosado Reservo Seguros Pontual Relotec DB Contável E Barbearia do Caneca Muito bem, 16 horas e 4 minutos. Estamos de volta com uma live nova no YouTube também. A gente está de volta com a programação do Sertão Top Play especial aí. Tocando as modas de bar, né? O modão que você gosta de ouvir aí nos bares da cidade, né? Mandando um abraço para nossos amigos que estão curtindo a nossa programação ao vivo na tarde de hoje. Quero mandar um abraço aqui para Elizabeth Halberto. Um abraço. José Culto, boa tarde. André Lambreta nos leva de carona no seu caminhão. Uma ótima tarde. A companhia do Top Sertão. No YouTube também temos aí, ó, audiência, nosso amigo Carlos Oliveira, cantor da nossa região, grande cantor aí. Em breve tem clipes novos aí do Carlos Oliveira. A gente estaremos divulgando também na nossa página da rádio Top Play na produção do sistema Top Play de comunicação. 20 graus a temperatura, deixa eu dar uma olhada aqui, parece que deu bom não atualizar essa temperatura aqui na nossa região, né? Sol na região dos vales continua 20 graus, hein? Tempo bom aí hoje, não tão frio na parte da tarde, né? Chegando de Paulo e Paulino, para cantar na nossa programação tem Daniel com o milionário José Rico na participação. E um especial aí de moda, um poporri show de bola, né? Nada, nada, nada. Sucesso de Paulo e Paulino. Não durmo mais, perdi minha paz, depois que fiquei sem você. Coração vazio, no peito tão frio, chorando e querendo te ver. Converso com a lua e saio pra rua, tentando te encontrar. Depois dos embalos, das noites perdidas, sozinho eu fico a pensar. O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada. Sem você, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem você? Nada, 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 nada. Sem você, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Converso com a lua e saio pra lua, tentando te encontrar. Depois dos embalos, das noites perdidas, sozinho eu fico a pensar. O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada. Sem você, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Um dia desse, eu vi o seu rosto. Em um automóvel que por mim passou. Desesperado, eu gritei o seu nome. A bruxa tão assustada, me olhando ficou. O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada. Sem você, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada. Sem você, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Ah, 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 ah 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 ah. Amém. Quando a gente se apaixona o coração vira uma zona Bagunça o nosso peito A tristeza é de dar pena e não tem ponte de safena Que consiga dar um jeito O peito fica machucado quando não tem do seu lado Quem tanto a gente ama A doença da paixão derruba qualquer machão Faz ele chorar na cama Paixão é ternura e delícia quando a carícia entre dois amores Mas no amor imperfeito ela arrasa o peito só causando dores A paixão é um mistério é um caso sério que machuca a gente Quando bate a paixão não tem coração, coração que aguente Quando a paixão tortura não tem nada que segura Um coração machucado Nem a tal desritmia no galope da agonia Deixa qualquer um pirado A angústia e a solidão são sintomas da paixão Dói bem mais que dor de dente Não quero ser pessimista Mas não tem cardiologista pra curar a dor da gente Paixão é ternura e delícia quando a carícia entre dois amores Mas no amor imperfeito ela arrasa o peito só causando dores A paixão é um mistério é um caso sério que machuca a gente Quando bate a paixão não tem coração, coração que aguente Da paixão nasce o ciúme e essa faca de dois gumes Que corta peito de aço Essa dor não tem remédio, causa depressão e tédio Coração vira um bagaço Por causa dessa paixão Saudade vira um ferrão Coração pede socorro Tô vivendo esse castigo e o que ela faz comigo Não desejo pra um cachorro Paixão é ternura e delícia quando a carícia entre dois amores Mas no amor imperfeito ela arrasa o peito só causando dores A paixão é um mistério é um caso sério que machuca a gente Quando bate a paixão não tem coração, coração que aguente Paixão é ternura e delícia quando a carícia entre dois amores Mas no amor imperfeito ela arrasa o peito só causando dores A paixão é um mistério é um caso sério que machuca a gente Quando bate a paixão não tem coração, coração que aguente Quero ver esse? Sertão, top play E se de dia a gente briga É que nossas diferenças acabam no quarto Em cima da cama Vamos lá, só mandando! Tá bonito demais, gente! Obrigado pelo carinho! Uh! 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 Quando alguém me perguntar por que voltei Não precisa a verdade esconder Se eu diga que voltei porque te amo E voltei porque te quero E sou louco por você Mas se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente a minha volta E defende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças acabam no quarto Entre tapas e beijos assim E se de dia a gente briga A noite a gente não ama E se de dia a gente se ama Responde, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã mente e beijo Separando e voltando A gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou a terra, ela é minha E sempre queremos mais Se me mandem embora Eu saio pra fora, ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sobrendo e querendo Esse amor doentio Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Quem gostou faz barulho aí Muito bem, no estilo do sertanejo modão No estilo aí Que você gosta de ouvir, né? Essa foi uma versão bem Medipar, né? Paz na cama e entre tapas e beijos Só modão Também de Paulo e Polino Nada, nada, nada Daniel e milionário José Rico Quando bater a paixão Estamos com o oferecimento Da Renzer Seguros Quando você precisar Você pode confiar na Renzer Seguros Pontual Relotec A relogia A relogia do Arroio Grande Chega pra cantar Deodoro e Sampaio Se a casa cair E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Trabalho duro pra dar tudo o que ela quer Mas ela nunca dá valor no que eu faço Carro de luxo, joias claras, dei pra ela Foge de mim quando eu quero um abraço Fazer amor ela não quer nem saber Já não aguento essa falta de carinho Hoje eu quero uma mulher pra me amar Custe o preço que custar Eu não vou dormir sozinho E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Se lá em casa estou sendo mal amado Sou obrigado a buscar amor lá fora Se a mulher que eu amo Se a mulher que eu amo não me quer Eu vou aonde tem muitas que me adoram Por uma noite ela vai ficar sozinha Volto pra casa quando amanhecer o dia E no instante que ela me perguntar A verdade eu vou contar Que eu dormi na cutaria E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Não saia daí! Já, já tem mais músicas aqui na Top Sertão! Assote Alimentos em garantia de agilidade, qualidade e preço competitivo nos produtos que oferece. Conta com grande infraestrutura, disponibilizando aos seus clientes marcas consolidadas para que os melhores produtos cheguem à mesa do consumidor. Frota com entrega ágil e compromisso do melhor atendimento. Assote Alimentos, uma empresa comprometida em bem servir, atende as regiões centro, fronteiro oeste e sul do estado. Acesse www.sotealimentos.com.br e tenha certeza de bons negócios. A Suprema Car trabalha com serviço especializado em chapeamento, pintura automotiva e polimento, deixando seu veículo mais bonito e supervalorizado. Profissionais capacitados, experiência no ramo e atendimento de amigo para amigo. São alguns ingredientes que fazem a Suprema Car ser a número 1 da cidade. Venha conhecer o serviço da Suprema Car e faça o orçamento sem compromisso. Suprema Car, garantia de serviço bem feito. Rua Érico Veríssimo, 260 Santa Cruz do Sul. Suprema Car, seu carro rodando bonito. Mais músicas. Mais alegria. Mais sucessos. Tudo num só lugar. Tudo na top. Tudo na top. Restaurante, lancheria e pizzaria Alve Verde. Tem diferentes opções e sabores. Ao meio-dia tem almoço com sabor caseiro. Se preferir, prove nossa Laminota. Deliciosos lanches, torre de batata e pastéis tradicionais ou especiais com a sua bebida preferida. No Alve Verde, a novidade é a pizzaria. Diversos sabores doces e salgados. Coberturas caprichadas e massa caseira. Uma verdadeira delícia. Rua São José, 897. Telefone 3713 4201. Ou no atos 99954-7999. Restaurante, lancheria e pizzaria Alve Verde. Faça a contabilidade da sua empresa na DB Contábil e fique tranquilo. Abertura e encerramento de empresas, assessoria contábil, fiscal, trabalhista, tributária e afins. A DB Contábil faz declarações do Imposto de Renda Pessoa Física e Pessoa Jurídica com experiência e confiabilidade. Precisando de um contador? Entre em contato com Daniel Bittencourt pelo Fone Watts. Nosso break comercial trouxe os mais categorizados anunciantes do rádio. Agora, retorna. Comunicação ao vivo. Estamos ao vivo com o programa Sertão Top Play. Oferecimento Marcenaria Bittencourt, Lanches da Inês, Casa de Carne Zé Rosado, Reser Seguros, Pontual Relotec, DB Contábil e Barbearia do Caneca. Muito bem, somos de volta agora às 16 horas e 27 minutos. Sertão Top Play, o programa mais sertanejo das rádios especial. Hoje a programação, essa semana a gente vai trazer as modas que o pessoal costuma cantar aí nos bares da cidade, né? Nos barzinhos, aquela música sertaneja boa que você vai pra ouvir e cantar junto. Estamos com o oferecimento da Reser Seguros. Quando você precisar, você pode confiar na Reser Seguros. Um abraço especial a nossas amigas da lancheria da Inês. Um abraço a Luciano, um abraço a Inês. E olha só, tem novidades na lancheria da Inês. Tem agora os pastéis de vários sabores. A novidade da lancheria da Inês. Com tela entrega para toda a cidade. Também aquele picadão de carne e a tela entrega para toda a cidade. Ligue e pensa que levamos até você. 999 75 38 75 fale com a Inês. 997 59 56 23 com o Luciano. Lancheria da Inês. Tele entrega para toda a cidade. Você liga, você pede o seu lanche. A novidade agora é o pastéis de vários sabores. Picadão de carne. Também tem torre de batata. Também tem xis, torrada, cachorro quente. Lá na lancheria da Inês e a Laminuta. Ao meio-dia e servindo a Laminuta, né? Retrega na sua casa. Faça a contabilidade da sua empresa com a DP Contábil. Abertura e encerramento de empresa. Acessoria contábil, fiscal, trabalhista, tributária e afins. Declaração do Imposto de Renda para Pessoa Física e Pessoa Jurídica. Precisando de um contador entre em contato com Daniel Bittencourt pelo telefone 5198 49 1293. Vou repetir o telefone em 5198 44 91 29 3. Daniel Bittencourt, DB Contábil. E vamos de moda boa, vamos de sucesso nesta tarde. Tarde de segunda-feira, 17 de maio de 2021. Eles chegam para cantar. Melhor trio do Brasil. Trio Parada Loura. Espinho na cama. Sequência tem César Menotti e Fabiano. Zanzante Camargo e Luciano na nossa tarde sertaneja. É madrugada e o sono não chega Me viro na cama pra lá e pra cá Como um cigarro e outro cigarro Sentindo a saudade no peito a queimar Deite e me levanto Me levanto e deito As noites pra mim é um martírio profundo O cinzeiro cheio de cinza e vitucas É a testemunha das noites de angústia Que eu não consigo dormir um segundo As lágrimas sovam o meu sono Tô triste, abandono o amor primeiro Eu choro triste, amargurado Porque a meu lado sobra um travesseiro São noites de triste amargura Só desventura minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinhos na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinhos na cama As lágrimas robam o meu sono Tô triste, abandono o amor primeiro Eu choro triste, amargura Eu choro triste, amargurado Porque a meu lado sobra um travesseiro São noites de triste amargura São noites de triste amargura Só desventura minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinhos na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinhos na cama Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo É perto de ternura É perto de ternura De paixão Oh, 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 oh Como um anjo Encanto, sedução, doce, aventura Oh, oh, oh Que loucura Você desabrochando No meu coração O linda menina Com um olhar inocente Malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícia Descendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjo A luz do céu tá me guardando Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só Você e eu Linda menina Vou olhar em você de malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícia Descendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjo A luz do céu tá me aguardando Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só Você e eu Você e minha luz estrada Meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você inci букв précis Vem, meu céu Vem, meu céu Meu pão de mel Meu bem e querer Vem, meu céu Meu pão de mel Meu bem e querer Ai, 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 ai Esse amor é bom demais Ai, 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 ai Esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor Viu em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim Você é minha luz, estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Ai, 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 ai Não vai ter fim Ai, 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 ai Esse amor é bom demais Ai, 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 ai Esse amor marcou demais Ai, 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 ai Esse amor, esse amor ficou em mim Ai, 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 ai Esse amor, esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Muito bem, muito bem O sucesso com o Cesar de Camargo e o Luciano e o Pão de Mel Cesar Melotti e Fabiano como o Anjo Trio Parada do Urespinho na cama 16 horas e 38 minutos Sertão Top Play e o programa mais sertanejo das rádios Até as 17 horas eu te faço companhia Na primeira edição, hoje de noite a gente tem a segunda edição A partir das 19 horas Na companhia e a partir das 19 horas O Sertão Top Play, segunda edição Aqui na programação do sistema Top Play de comunicação Vamos traduzendo assim, ó Victor e Léo, Vida Boa Vida Boa Vida Boa Vida Boa Programação especial Modão de Bar Vida Boa 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 Uma baixada que deu violão E umas galinhas Bem no quintal Nos pede fruta e de flor E no meu peito por amor Plantei alguém, plantei alguém Que vida boa Que vida boa Saco caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão E aí? Que vida boa Que vida boa Saco caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Uma vez que outra for A venda do binarejo pra comprar Sal doce, o cravo, outras coisas que faltaram Uma arvada pinga E aí? O teu meu burrão Faço na estrada a poeira levantada Qualquer tristeza que for Não vai passar Uma arvada pinga no meio do binarejo E aí? Que vida boa Que vida boa Que vida boa Que vida boa Saco caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Que vida boa Saco caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Que vida boa Que vida boa Que vida boa Sou eu no caminho do meu sertão Não saia daí Já já tem mais músicas aqui na Top Sertão A Criação oferece soluções automotivas na instalação de som Alarme, películas em carros ou residenciais Trava elétrica, interface, elétrica em geral, suspensão e envelopamento 15 anos de loja e profissional com mais de 18 anos de experiência Fale com Elias pelo 3713-4873 ou 996-51-6075 Rua Piauí 129, Arroio Grande Criação, tudo em som, segurança e tecnologia automotiva Para seu evento se tornar uma festa de alegria e sucesso Kiki Produções oferece o som e a iluminação que você precisa Repertório de bom gosto Com DJs experientes e modernos equipamentos de áudio e luzes As principais promoters da região preferem Kiki Produções Sua festa com brilho e energia Informações através do Facebook e contato pelo Fone Watts 9-8166-0266 Kiki Produções Com você, tornando seus momentos inesquecíveis Se você quer mais sucesso, continue ligado aqui na Top Na Top A maior rede de rádios online do sul do país A bateria do seu veículo pifou? Guto Baterias trocou! Trabalha com baterias para carros, caminhões, tratores e motos Das renomadas marcas Moura, Bosch, Eletran, Excel, Hayfor e Eletronic Guto Baterias oferece segurança, tecnologia e serviço especializado a seus clientes Guto Baterias Rua São José 555 Santa Cruz One Watts 9-9826-9366 Ou 9-9726-3868 A Top Sign é especializada em comunicação visual Com uma garantia da melhor impressão para suas encomendas Confecciona placas, banners, todos, letras metálicas, painéis, tótens, pista, backdrop e adesivos para empresas, casas e festas Na Top Sign você tem qualidade, preço justo e entrega rápida Há mais de 20 anos, imprimindo e contribuindo na vida das pessoas Siga nossas redes sociais Contato pelos fones 3056-3440 Ou 9-9781-4289 Rua Santo Antônio 514 Santa Cruz do Sul Nosso break comercial trouxe os mais categorizados anunciantes do rádio Agora, retorna, comunicação ao vivo Estamos ao vivo com o programa Sertão Top Play Oferecimento Marcenaria Pittencourt Lanches da Irez Casa de Carne Zé Rosado Reser Seguros Pontual Relotec DB Contável E Barbearia do Caneca Muito bem, de volta com o Sertão Top Play Agora faltando 14 minutos para as 17 horas Já vou me despedindo de vocês Daqui a pouco eu tenho Arnildo Sorte com o programa Recanto Campeiro É na sequência então Recanto Campeiro com Arnildo Sorte na Top Campeira No sistema Top Play de comunicação Forte abraço a todos Eu volto amanhã a partir das 10 horas com o Top Bandas E atenção, hoje é segunda-feira Hoje também eu volto mais tarde, né? A partir das 19 horas com mais uma edição do Sertão Top Play Na tarde a gente está fazendo esse Sertão Top Play especial Só com o modão que você está acostumado a ouvir aí nos bares, né? É uma semana especial Então a gente traz essa programação Sertão Top Play especial Modão de Bar E a noite hoje eu trago a segunda edição do Sertão Top Play Do nosso jeito Do jeito do sistema Top Play de comunicação original Trazendo aquela moda que você gosta de ouvir Top Sertão Para fechar tem Cristina e Ralf Chico Rei e Paraná Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra pro seu banho Diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa avisado Pra te dar mais prazer Eu coloco espumas O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Me acimei mais que uma hora Você não vem, você demora E fica alisando seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado Pois tudo aconteceu Você me deixa atizado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atizado Você me deixa atizado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Você me dá um beijo Você me dá um beijo Me pede pra esperar Que bom que você ainda existe Apesar de tão longe Amigos 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 às vezes comentam Que está muito bem Está muito elegante Os anos pra você não contam Amém Amei só você Eu volto a viver Eu volto a viver Vou te amar Vou te lembrar A vida inteira O seu amor Jamais passou De brincadeira Não me ligou Não perguntou Nem quis saber Se sem seu amor Eu iria sobreviver Em algum lugar do passado Prendeu minha vida Tentei libertar-me e viver Juro não consegui A sua lembrança Insiste em ficar do meu lado Apesar da distância e do tempo Jamais te esqueci Estou bem mais velho Em meu rosto se pode notar As marcas que sua ausência As marcas que sua ausência Me proporcionou Meus cabelos ficaram pesários Mudei a aparência Perdi a corrida no tempo Você quem ganhou Por te amar Vou te lembrar Vou te lembrar A vida inteira O seu amor Jamais passou De brincadeira Não me ligou Não perguntou Nem quis saber Se sem seu amor Se sem seu amor Eu iria sobreviver Se sem seu amor Vou te amar Vou te lembrar A vida inteira O seu amor Jamais passou De brincadeira Não me ligou Não perguntou Nem quis saber Se sem seu amor Eu iria sobreviver